Música Mano, o Inter Nacional, ano passado, jogava com o centroavante e tu sempre pediu isso, né? Que gosta de jogar com o homem mais de referência, o Luiz Adriano foi contratado e vem como titular do Inter da última partida. Mas o Inter que melhor apresentou um futebol até agora tinha Wanderson e Pedro Henrique. Tanto que o Pedro Henrique foi artilheiro do Campeonato Gaúcho e vem sendo até o momento. Para a partida contra o Caxias, a tendência é ter o Luiz Adriano mais uma vez no comando de ataque ou voltar com Wanderson e Pedro Henrique? Bom gente, boa tarde a todos agora. A equipe se ajustou ano passado com o alemão de treinamento, né? Nós só abrimos mão de jogar com o alemão depois de um início com dificuldade no tempo alcançado e eu tive que encontrar soluções. Então, a gente vai jogar com o centroavante sim, vai iniciar com o centroavante contra o Caxias. A gente acha que essa é a maneira mais equilibrada de nós tirarmos o melhor desse grupo, dentro das características de cada um. Se eu jogar com o Pedro Henrique, eu estou improvisando, né? Eu ouvi bastante vezes que eu estava improvisando o Pedro Henrique de centroavante, que não era o ideal, aquela coisa toda. Agora nós temos um centroavante, acho que o alemão também está se recuperando bem, acho importante a chegada do Luiz para o alemão diminuir um pouquinho essa pressão psicológica de ter que responder logo à altura e de ser comparado, essas coisas todas. Então, nesse momento, acho que as coisas voltam ao seu devido lugar e nós vamos iniciar com o centroavante sim. Mano, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta não é nem o fato de quem vai jogar ou quais são os jogadores, como o Gárcio se perguntou agora há pouco, mas é essas dúvidas, ter dúvidas a essa altura da temporada. Te preocupa? Você queria estar mais consolidado em relação à formação do time a essa altura da temporada? Olha, a gente mantém mais quando as coisas funcionam melhor. Se o treinador ainda está fazendo algumas alterações é porque na avaliação dele ainda não está no nível que entende ele que o time deve estar. E nós estamos nesse estágio ainda, nós ainda oscilamos, nós produzimos jogos de um nível abaixo do que nós podemos produzir. E eu estou buscando criar um ambiente favorável para que eles produzam bem, para que eles estejam o mais familiarizados possível com o lugar que vão jogar. Porque esse sempre é o primeiro caminho, foi a primeira coisa que a gente fez no ano passado. Construir uma ideia, construir um jeito de jogar, para que os jogadores crescessem como cresceram todos eles quase, com raríssimas exceções, nas suas individualidades. Então é isso que a gente volta a fazer esse ano, colocar as peças nos seus devidos lugares, para que os jogadores nas suas funções de origem, onde sempre renderam muito mais, voltem aquilo que a gente sabe que é o nível que eles têm. Bom, Mano, você falou da questão do Luiz Adriano, e algo que você disse, já em alguns momentos, para a gente não gostar muito de improvisar. Então, pela resposta do Luiz Adriano, eu já posso descartar, por exemplo, o Nico na lateral esquerda. É o Tauã que é da função. Vai iniciar o Tauã lá, sim, certamente vai iniciar o Tauã lá. Perfeito. Bom, e o que eu quero te perguntar sobre o jogo, sobre o confronto contra o Caxias, é o seguinte. O que que até agora, daquele Inter que lá atrás, em determinado momento, você disse que tinha o melhor desempenho do campeonato, o que que o Inter precisa ter... Não é a minha essa frase. Naquele jogo do Brasil de Pelotas, você disse que estava tendo, apesar de não ter a pontuação, estava tendo um bom desempenho. Se você não via ninguém, o melhor desempenho. Não, eu que estava parelho o desempenho de todo mundo, mas não disse que o nosso era melhor. Tá bom. O que que o Inter tem que ter nesse jogo contra o Caxias, para garantir essa classificação para a decisão? O que que o Inter precisa ter, que ele não apresentou no campeonato até agora, em função disso que você já respondeu há poucos instantes, de ainda não ter uma constância, de ter que estar buscando alternativas, o que que falta e o que que será necessário? De repente até... Não sei se a superação apresenta melhor para isso, mas terá que apresentar diante do Caxias para superar o adversário, para garantir essa classificação? Primeiro aspecto, assim, para a gente sempre tentar fazer uma análise um pouquinho mais coerente com o que o campeonato está mostrando. Quem é a melhor equipe do Inter? Foi o Caxias, que jogou o melhor futebol, o mais equilibrado entre todas as equipes do Inter. Essa equipe nós enfrentamos na casa deles, onde eles até então só tinham uma derrota, que foi na estreia, e encontramos as dificuldades que todos enfrentaram lá, inclusive quem venceu encontrou dificuldades. É só olhar o jogo, olhar os números do jogo da estreia do Campeonato Gaúcho. Nós tivemos as nossas. Mas vocês já deram uma olhadinha nos números do jogo? Aqueles que depois a gente vai para casa, tira a emoção, tira as coisas e começa a olhar? Foi um jogo extremamente equilibrado, e até em oportunidades claras, levemente superior do nosso lado. Foi uma atuação que encheu os olhos? Não, claro que não, mas nunca é nos Jogos do Inter, dificilmente é nos Jogos do Inter. E a gente tem que ter humildade de reconhecer quando o adversário também tem capacidade para fazer bem, como o Caxias fez bem em determinados momentos do jogo. As dificuldades que nós tivemos em Caxias não foi tanto porque nós estivemos mal, porque o Caxias esteve bem em determinados momentos, e a gente teve dificuldade para neutralizar algumas coisas, e foi a isso que eu me referi, da questão tática da primeira parte do jogo, de posicionamento, de alguns equívocos que a gente cometeu aí sim, do nosso lado. Então esse é o primeiro ponto para você analisar um jogo, para não fazer aquilo que eu vi que tem gente que tentou fazer do jogo. Que foi um horror, não foi um horror, foi um jogo de interior, de campeonato gaúcho, de semifinal, difícil, e que nós passamos lá e trouxemos a igualdade para a nossa casa, e a necessidade de fazer um resultado simples para passar para a final. Então o que nós queremos aqui? Criar um ambiente favorável, e tenho certeza que o nosso torcedor vai criar esse ambiente favorável, porque é a sua casa, é a nossa casa, nós temos que fazer ser assim. E para a gente fazer isso, primeira coisa, a gente não pode ficar acreditando tudo que se houve, que a coisa está ou o que não está. Então, o que eu estou passando aos jogadores? Para aproveitar esse ambiente, para usufruir dele, nós temos que entregar algo forte, de disputa, de organização, de qualidade de jogo, porque o torcedor faz o resto juntamente com a gente para nós chegarmos à final. É isso que nós vamos buscar fazer. E aí E aí